Notícias como essas, né, Evelyn, que a gente já não precisava nem trazer mais aqui no correspondente OAB RS. Mas, bom, vamos continuar com o programa, porque agora, felizmente, a gente traz uma boa notícia, porque a Ordem Gaúcha oficializou mais uma conquista, e esta para a advocacia previdenciária aqui do nosso Estado. Isso porque foi inaugurado o primeiro posto avançado do INSS, localizado dentro de uma estrutura de subseção. A repórter Fabiane Pereira acompanhou a ocasião e nos conta mais detalhes. Na manhã desta terça-feira, ocorreu o ato de inauguração do novo local de atendimento do posto avançado do INSS aqui em Novo Hamburgo. O espaço, até então localizado na gerência executiva do INSS local, agora passa a funcionar na sede da subseção de Novo Hamburgo, oferecendo uma maior celeridade para o atendimento da advocacia previdenciária da região. Durante o evento, o presidente da OBRS, Leonardo Lamacchia, destacou a importância da ocasião. Um ato simbólico e extraordinário, uma entrega extraordinária para a advocacia gaúcha. É o primeiro posto de atendimento exclusivo do INSS em uma subseção. Nós já temos o posto de atendimento exclusivo na OAB Cubo em Porto Alegre, recentemente inauguramos o posto de atendimento exclusivo da Receita Federal na OAB Cubo, e agora, de forma inédita, essa extraordinária entrega do posto de atendimento exclusivo do INSS em uma subseção aqui na subseção de Novo Hamburgo. Meus cumprimentos à doutora Fabiana, ao presidente Carlos Brown, ao doutor Kidrick, a todos que se envolveram para essa extraordinária entrega que estamos fazendo para a advocacia gaúcha. De acordo com o presidente da Comissão de Seguridade Social da OBRS, Thiago Kidrick, a conquista reforça a cooperação entre a OAB e o INSS. Agora nós temos a primeira subseção com o posto avançado do INSS, também expandindo o atendimento, liberando a questão do mérito, vários pedidos da advocacia previdenciária nessa cooperação subseção seccional, Comissão de Seguridade Social. Nós, então, pretendemos que isso possa se expandir. O presidente da subseção de Novo Hamburgo, Carlos Eduardo Brown, falou sobre a relevância desta conquista para a região. É um trabalho conjunto dos colegas, é um trabalho de confiança, de relação institucional e de muita seriedade. Esse posto vai trazer uma grande oportunidade para os advogados de buscar celeridade na resolução de problemas. E aí E aí